Olá amigos, olá amigas, olá chavalas, olá chavalas, que passa amigos, como estamos, espero que venha, hoje vamos a ser aqui um curto só para a informação de Mano, que vimos aqui no painel, com a informação de toda a carreira, que tu podes gestionar a tua carreira, os dados automáticos, já vamos ver como ativar o RS, quando ativar e porque ativá-lo, ativar e desativar também, estamos acendo a volta de calentamento, com a DRS, DRS ativa, tens umas zonas no circuito para ativá-lo e desativar, desativa com a frenada, quando tu ativas o freno, ERS, este para adelantar, estamos ativados, vamos ativar, carga com, zona de DRS, vamos voltar a ativar, para adelantar e ganhar mais velocidade de punta, o vamos ativar, o DRS, o DRS também gasta a bateria, recarga a bateria com a frenada, bem, vamos cambiar de menu a hora, melhor voltar a Milton, vamos passar para o menu 5, mesclas de combustível, estamos correndo agora com o mesclas normal, estamos enriquecidas, menos voltas, bom, o combustível enriquecido, acho menos voltas, temos que gestionar também o combustível, com o combustível enriquecido, está bem para aceres a classificação, se quer já ser uma boa na classificação, recomendo a enriquecida, que vai depanhar muito mais potência, possibilidade de punta a hora, e depois temos também a frenada delanteira, frenada delanteira, e onde é que estou a custas, a frenada, se visse que o cotxe está frenando, ou muito tarde, ou que tu está salindo um pouco, tu tines que ajustar a frenada, um pouco mais, para ajustar a diferencial, e depois o despliegue do TRS, volta rápida, médio, eu tenho sempre em adelantamento, desativá-lo, para entrar as vox, agora no manuel de treinamento, onde tu hablas do, do manuel radio, vai volver ao manuel radio, piloto de delante, já cumprimos o objetivo, que era, correr com neumáticos intermedios, e vamos a regras, já volveu a carregar as baterias, agora vamos para o manuel 5, porque o manuel 4 é o radio, o seguidor, já temos pouca combustível, pouca torre bem aquecida, e vamos agora ao manuel 5, onde vemos os estados neumáticos, estamos desgastando mais neumáticos, do lado esquerdo do coche, já que teremos mais curvas à esquerda, de cá à direita, já que teremos mais curvas à direita, de cá à direita, de cá à direita, já que teremos mais curvas à direita, de cá à direita, se reparares, temiámos, temiámos temperaturas, porque, desde aí, uma frenada, muito forte, mas da temperatura, baja, temes que desherir, muito bem, no, Vamos andar sempre com eles também em rojo. E agora teremos o estado de motor. Olha se pode ver a temperatura. Teumáticos, temperatura e estado amatório. E vamos volver a Xbox. Vamos lá então a Xbox. Vamos gastar a bateria. Agora mesmo não temos nenhum rival. Não há rivales. Bem amigos, isto é tudo por hoje. Já sabes, subscreve-te ao canal e ser feliz. Já sabes que teremos aí um sorteio ativo. Aqui para a Fórmula 1 2019. Este é o Fórmula 1 2020. E vamos jogar, vamos regalar a Fórmula 1 2019 para a Playstation 4. Se não estás subscrito, já sabes, subscreve-te ao canal e ser feliz. Gracias pelo apoio e pela atenção. Gracias e estamos a próxima. Xau, xau, bye, bye. Fui. Dese будет sin או comunque. Se gostou. Se gostou de fazer o programa de Famigari. Pode ser.